Eita! Tem pouco mais, jogou bola aqui, tá na rua descalço, sentou com nós pra comer salgado na rua, sentado no chão com nós, pra ver como o menino é humilde. Por isso, ele pode estar de boa, humilde, por isso que é merecedor. Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador. Louco e sonhador, louco e sonhador, louco e sonhador. O sonho é grande como o coração de mãe, eu agradeço a geral que botou fé, acenda queima a minha vida e a nossa vida, a que se propõe a cada dia. Vai lá, vai lá, vai lá, joga lá. Vou contar até cinco. O primeiro que me trazer uma panela aqui vai ganhar a baixa. Primeiro que trazer um alicate. Alicate! 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 Mas você tem filho? Minha filha! Minha filha! Vem cá filha, vem aqui! Você agradece, mano. Representou. Aí, ganhou a mais. Ó, essa daqui agora, viu pessoal? Aproz. Alguém que esteja fazendo aniversário hoje. Vou te provar. Eu não sou católico, mas hoje é dia de Nossa Senhora Aparecida. Quem trazer a primeira imagem vai ganhar essa daqui. A primeira pessoa que me trazer uma cueca furada. Vai ganhar essa aqui. Olha lá, olha lá, aqui a boca. Olha aqui ó. Aí, aqui ó. Aí, aqui ó. Aí, aqui ó. Aí, lá dessa porra. Aí, deu um tiro dessa porra. Aí, ó. Abre ela, Nath. Aí, ó. 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 caiu boleto mais caro. Eu vou pagar e vou dar a bicicleta. 2.757 né? 2.757 né? 2.757. 2.757. �� falou вами. E мешou? E a biaj vai lá. Arrrua. Árrua. Que Advisory. Fizeram a carta pra melhorar o conto. Tá vendo? Tem dinheiro que tem. Aí, ela fez uma carta pra pedir ajuda. Fizeram uma carta para pedir ajuda, vou ajudar ela pelo capricho.